E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estou aqui pra vocês, aliens baseado nos heróis e vilões da Marvel. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando pelo Mystic, que é a amostra de DNA do Matrix de um estragosinha do planeta Combrata, que ele é um alien baseado no Doutor Estranho. Como habilidades, ele tem a magia. As espécies de Mystic são as maiores utilizadoras de magia do universo conhecido. Usando energias mágicas para criar campos de força, teletransportar, mudar de tamanho, mudar de forma, controlar o clima e muito mais. Voo. Ele pode voar em velocidades supersônicas. Ele também tem projeção de energia, porque a sua energia mágica permite que ele lance feixes de energia, poderoso o suficiente pra derreter o aço. Ele tem a utilização dimensional, que ele pode utilizar propriedades de outras dimensões, acessando uma grande variedade de habilidades. E com fraquezas, ele tem a anulação mágica, porque outros usuários de magia podem dominá-lo. E também tem a posse, porque embora transformado, o Ben não é inteiramente ele mesmo. Então, ele precisa ter cuidado pra não ser dominado pela mente coletiva da raça do Mystic. Steel Fish. Ele é a amostra de DNA do Onitrix de um colossal e do planeta Pietrus. E tá bem lógico aí, né? Ele é baseado no Colosso. É hora de jogar sujo. E como habilidades, ele tem forma de aço orgânico. O corpo do Steel Fist é totalmente feito de aço orgânico. Ele também ganha uma força sobre-humana devido ao seu corpo de aço, né? Ele possui a força pra atirar carros casualmente, perfurar concreto e dobrar titânio. Ele tem aí uma durabilidade sobre-humana, porque a sua pele é virtualmente à prova de balas e é capaz de resistir a explosões. Ele tem um vigor sobre-humano, pode exercer sua energia a ponto de não se sentir cansado. Ele tem uma velocidade aprimorada também, porque ele pode correr mais rápido que um ser humano normal. Tem alto sustento, ele pode sobreviver sem comer, beber ou mesmo até respirar. Possui regeneração, no qual ele pode se curar da maioria dos ferimentos quase que instantaneamente. Mudar telepático, ele é imune à maioria das formas de ataque telepático. Ele tem uns fragmentos explosivos, ele pode disparar fragmentos de estilhaço de seu corpo. E tem um que eu mais gostei aí, que é a metamorfose de metal líquido. Ele tem a habilidade de se transformar, o seu corpo metálico em aço líquido e líquido mutável. Permitindo que ele altere o seu corpo em uma série de formas, tamanhos e volumes diferentes à vontade. Com fraquezas, ele tem aí o magnetismo, né? Ímãs de alta potência podem deixá-lo imóvel, tornando-o indefeso. E também a eletricidade, né? A eletricidade de alta voltagem pode causar choque e o nocautear. O Muscle Mass é a morte de DNA do Omnitrix de um caicil do planeta Gejuga. Ele é baseado aí no fanático. Como habilidade, ele tem a personificação de força irresistível. O Muscle Mass, uma vez que ele começa a avançar em uma determinada direção, é virtualmente impossível de parar. Alguns obstáculos podem diminuir seu ritmo, mas não pode detê-lo completamente. A força sobre-humana. Devido a sua força irresistível, ele possui a força para lançar caminhos casualmente e erguer um prédio sem esforço. Ele também tem uma durabilidade sobre-humana, sua pele é altamente durável. E com fraqueza, ele tem ataques mentais, ele é suscetível a ataques mentais. E também o ponto século, porque seu capacete limita a sua visão e, portanto, direciona a sua visão para frente, sem visão periférica. Não pode ver assim as coisas, tipo, mexendo o pescoço, não. Ele só tem a visão assim para frente. Também temos aí o Iron Master, assim, galera. Eu não estou zoando o nome do Iron Master. É muito boa aí. Muita coincidência. Ele é a amostra DNA do Omnitrix de um Lativas do planeta Don Strata. Como habilidades, ele tem um exoesqueleto metálico. O exoesqueleto do Iron Master, mano. Eu não consigo falar sem pensar no Iron Master, tá ligado? No canal. É altamente durável. Mas eu estou falando aqui do Alien, que ele é baseado no Homem de Ferro, viu, galera? Esqueci de falar aqui. Eu me empolguei no Iron Master. Mas é uma amostra baseada no Homem de Ferro. E ele é capaz de resistir a explosões e balas com facilidade. Também concede a ele maior força, levantando 10 vezes seu próprio peso. Ele pode voar. Ele tem habilidades místicas. Ele é o cabo de manipulação de energia espiritual para uma variedade de efeitos, como a criação de campos de força, teletransporte, mudança de tamanho, mudança de forma e também o controle do clima. E muito mais, muito mais que isso. Ele tem transformação combinando tecnologia com a magia. Ele pode transformar seu corpo em uma versão muito mais forte e maior de si mesmo, para ataques mais fortes. Fraqueza. Ele também é fraco ao magnetismo. Ímãs de alta potência podem deixá-lo imóvel, deixando-o indefeso. E também a eletricidade. A eletricidade de alta voltagem pode causar choque e nocauteá-lo. Além de limite de durabilidade. Embora o seu corpo seja basicamente de aço, se ele for atingido com força suficiente, pode ser nocauteado. Galera, é muita coisa desse. Comenta lá no Iron Master. Coloca a hashtag Iron Master Melhor Alien da Marvel. E por último aqui temos o Ahmed Arachnid. Ele é a mostra-dena do Omnitrix de um Octostel do planeta Aracid. E bom, vocês devem se perguntar. Ele é baseado no Homem-Aranha? Não só no Homem-Aranha, mas também no Dr. Octopus. Na verdade, ele é baseado no Aranha Superior. Para quem não sabe, a Aranha Superior é uma fase do Homem-Aranha, que consiste assim, na seguinte trama. O Dr. Octopus estava em seu leito de morte, mas mesmo assim, ele ainda não deixou de usar a sua inteligência para se safar da situação. Ele acaba criando uma tecnologia capaz de transferir sua mente para a mente do Homem-Aranha e a mente do Homem-Aranha para o corpo do Dr. Octopus. Assim, Peter Parker fica no corpo moribundo do Dr. Octopus e tenta recuperar o seu corpo original do Peter Parker, só que o Peter acaba morrendo no corpo de Dr. Octopus. Então, o Dr. Octopus, no corpo de Peter Parker, ele acaba assumindo a sua identidade como Homem-Aranha, além de receber as memórias do mesmo, saber todos os valores ali de Peter Parker, só que tendo ali a mente do Dr. Octopus. E ele se tornava superior, por causa que ele até aprimorou o seu traje, né? Tem algumas diferenças, para diferenciar ele do Aranha original. E ele era mais agressivo e tal, ele era mais direto ao ponto. Então, ele usava o potencial completo da força do Homem-Aranha para acabar com os seus adversários, com os seus vilões. E isso tornava o Aranha superior. Mesmo que o espírito de Peter Parker ainda lutava para fazer com que o Dr. Octopus tenha as atitudes igual que ele tinha quando o Peter era o Homem-Aranha, ele não conseguia, porque era um dos personagens distintos, o Peter Parker não conseguia interferir nas ações do Dr. Octopus. Até chegar ao ponto de que esse Aranha superior chegou a matar um inimigo seu. Ele achava que só prendê-lo não ia resolver o problema. Então, decidiu matá-lo. E isso faz dele não um herói, porque heróis eles prezam pela justiça. Ele não deve desejar a morte para ninguém. A morte é o pior castigo e um herói não deve fazer isso. O Dr. Octopus transformou o Homem-Aranha em uma Aranha superior. Uma Aranha totalmente diferente do que a gente conhecia. Bom, e baseado nessa história, ele tem como poderes habilidades elasticidade, metálicas. O Armed Arachnid possui um corpo metálico, que é surpreendentemente e extremamente maleável. Os seus tentáculos podem se esticar, praticamente sem limite, crescendo e compactando ele como ele deseja. Ele tem a agidade aprimorada também. Ele tem uma força aprimorada, pode levantar quase 20 vezes seu próprio peso sozinho. Ele tem braços removíveis, além de declarar o sentido do Aranha, a intuição do perigo. E com fraquezas, os seus tentáculos podem ser torcidos e amarrados por inimigos com velocidade e destilhas suficientes. E também ele é sensível a campos magnéticos, é igual a Ultra-T, tá ligado? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos Aranha baseado em heróis e vilões da Marvel. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho